Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje tá chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro, olha isso como que tá minha varanda toda molhada e eu resolvi vir aqui gravar um vídeo pra vocês que eu tô morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês, vídeozinhos, vlogzinhos normais, né? Porque o vídeo da reforma do quarto continua, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a bagunça que tá, ainda está assim, hoje eu gravei aqui mostrando pra vocês trocando o pé da minha cama, que eu troquei o pé da cama, mas o vídeo não tem nada a ver com reforma, porque eu vou dar um tempo de mostrar tanto reforma que tá uma sequência muito chatinha, né? Só de reforma, ó, troquei o pé da cama, vocês vão ver aí no vídeo de reforma, já instalou o lustre novo, não, vou mostrar, não, vou mostrar o lustre do quarto, vou dar só um spoiler, que lindo, ó, vou mostrar, vou mostrar porque eu sou dessas. Então é isso, gente, o vídeo hoje, eu vou gravar aqui um videozinho pra vocês, mostrando umas bijus que eu comprei, que já era pra mim ter feito esse tipo de vídeo, só que entra uma coisa, entra outra, muito trabalho, muito trabalho mesmo com Mega Hair, não estou abandonando vocês, não estou abandonando o canal, só que a minha renda vem, não é do YouTube, gente, o YouTube não me paga o suficiente pra que eu possa ficar exclusivamente pro YouTube, então eu tenho que ter a minha renda dos meus trabalhos com Mega, né, com ponto americano, meu cabelo tá aqui todo farofado, tem que tomar um pão e fazer uma hidratação, ai, chegou o produto da Embeleze pra mim, vou mostrar aqui pra vocês, calma aí, chegou um produtinho aqui da Embeleze pra mim, ó, desculpem aí a bagunça, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês, mas o vídeo hoje é hoje, é hoje, o vídeo de hoje, gente, vou mostrar umas bijus que eu comprei, tá, que já tem um tempinho que eu venho juntando essas bijus pra fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês, quem aqui do Rio de Janeiro sabe, que tem uma loja chamada Mildinhas Joias, que tem umas coisas bem legazinhas lá e que tem uma garantia legal, opa, minha uia tá descascada, e tem uma garantia legal, então eu comprei umas coisinhas lá, inclusive o brinco que eu estou usando, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é de lá também, ó, eu vou tirar aqui, olha que lindo, gente, com as bolinhas penduradas, vocês estão vendo aí? Eu vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês também, e aí tem uma garantiazinha legal e não é muito caro, tá, eu comprei, gente, isso daqui tá super na moda, eu só usei uma vez esse aqui, é, essas gargantilhasinhas, ó, foi R$16,00 e vem com a garantia de um ano, tá, comprei esse outro aqui de estrelinha, ó, esse aqui de estrelinha é mara, gente, pra colocar no pescoço, fica tipo uma gargantilhazinha, você regula se quer mais apertadinha ou se quer mais decidinha, aí aqui, gente, foi em outra loja, foi uma loja chamada, aqui era belíssima, é antiga belíssima, só que agora não é mais belíssima, então eu fiz um conjunto porque lá tinha essas pedras, ó, tem esses, essas bijus, né, são bijuterias, tá, gente, isso aqui vai ficar preto, não é ouro, mas vale até a pena pelo preço, esse daqui eu paguei, deixa eu ver aqui se dá pra ver o preço, R$12,00 nesse brinco e essa gargantilhazinha aqui eu comprei pra fazer conjunto, mas não é conjunto não, ó, com um coraçãozinho vermelho e comprei esse aqui vermelho pra fazer conjuntinho, esse aqui também foi lá, ó, gente, tá vendo, é um brinco de argola, mas esse eu já usei, ó, essa argolinha aqui já usei, essas lojinhas de xangling, gente, que vendem várias coisas legais e eu sou apaixonada, ó, essa aqui também foi lá em Madureira, tá, deixa eu ver se eu tenho o papelzinho de lá, acho que não tenho mais, esse aqui foi R$6,00, mas eu não sei o que que foi, mas eu vou mostrando aqui pra vocês, pra vocês se inspirarem aí, procurarem por lá também, é, eu saí domingo, saí com esse brinco aqui, eu senti até que algumas pessoas olharam porque ele é bem bonito e ele foi bem barato, gente, eu acho que esse brinco aqui, se eu não me engano, foi R$15,00, porque eu também não compro coisas muito caras não, porque eu sei que, é, são biju, né, então é isso, é, deixa eu mostrar aqui mais, 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 essa aqui também foi lá, nessa loja que era antiga, belíssima, agora tem outro nome, vou ver se até o final do vídeo eu lembro pra mostrar, pra falar pra vocês, eu acho que, deixa eu ver se dá pra ler aqui, isso aqui foi de lá também, não tem, gente, isso daqui é uma pulseirinha, ó, gente, isso daqui é uma pulseirinha, ó, e tem, tinha com a letra P, P de Pedrita, aí eu comprei, olha que legal, vocês não vão, não, olha o preço disso, R$2,00, ó, é um coraçãozinho de um lado e uma letra do outro, então tá tudo na promoção lá nessa lojinha, que eu tô falando pra vocês, aí eu comprei esse brinco aqui também, ó, esse brinquinho aqui, porque às vezes a gente não quer tá com um brincão penduradão, aí a gente bota isso, aí comprei esse aqui também, aí lá também eu comprei, não, lá também eu comprei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse verdinho, esse aqui foi o Maridex que me deu no dia dos namorados, esse aqui foi o dia dos namorados, o Maridex me deu, eu tô guardando tudo dentro dessa, dessa coisinha da Francisca Joias, que eu tenho um brinco de lá, eu comprei esse brinco aqui lá, eu comprei também o cordãozinho escrito Fé, mas eu acho que eu só usei uma vez, esse daqui da Francisca Joias, ó, minhas bijus, né, essas daqui são mais novas, tá, gente, porque eu tenho, lá na minha penteadeira tem vários diferentes, aqui também, ó, pessoal, ó, esse daqui é daquele tipo que coloca a orelha grudadinha, ainda não usei também, são as bijus que eu ainda não usei, que eu tô mostrando aqui pra vocês, aí eu comprei, gente, esse aqui, ó, o presilinha pra colocar no cabelo escrito Power, e comprei um também que é um moleta, que é, calma aí, deixa eu ver se eu acho, aí, essa daqui, ó, gente, comprei esse daqui também, ó, que é uma presilinha também, calma aí, que enganchou aqui um brinco, que é um brinco lá da Mildinha Joias, que faz conjunto, ó, esse brinco aqui é lá da Mildinha Joias, que eu comprei porque tem estrelinha, então faz conjunto com essa gargantilha aqui, ó, gente, aí, gente, ó, eu comprei esse daqui, ó, que é uma presilinha também pra cabelo, eu paguei 6 reais, foi nessa loja aqui, ó, Japa, tudo lá em Madureira, gente, lá em Madureira, vocês, é um monte de seca bolo, então, isso aqui, gente, eu comprei numa banquinha de camelô, em frente às lojas americanas da Estrada do Portela, ó, essa pulseirinha aqui, foi 10 reais, olha que bonitinha, e essa gargantilha aqui foi lá do, quem acompanha meus vídeos, viu que eu fui lá em Aparecida, aí, essa gargantilhazinha aqui foi lá de Aparecida, e essa pulseirinha aqui também foi lá de Aparecida, ó, de Aparecida do Norte, aí, lá em Madureira, eu também comprei esse conjuntinho, ó, pessoal, que lindo, foi 13 reais, ó, esse conjuntinho aqui, que é o brinco, ó, nesse tom aqui, e essa, com essa pedrinha aqui, e três gargantilhinhas, ó, uma que fica mais coladinha no pescoço, e essas duas aqui maiores, eu tô esperando uma ocasião especial pra mim usar ela, porque é muito lindo, gente, e é nesse zircone, assim, ó, mais escurinho, tá vendo? Ó, mas muito bonito, muito bonito mesmo, 13 reais, gente, apenas, ah, aqui tem um lugar, gente, ó, espaço, espaço, alguma coisa, essa loja que eu tô falando pra vocês, que é de frente com a Estação de Madureira, aí aqui, deixa eu ver o que mais, tem um monte de anezinhos, que eu compro esses anezinhos, que são conjuntinhos, esse daqui são quatro, ó, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês, são quatro ou são três, calma aí, deixa eu ver se eu acho o outro, eu acho que são quatro, só que tá faltando um, ó, são assim, tá vendo? A gente coloca, e também foi super baratinho, esse aqui ainda tá com a etiquetinha, porque eu não usei ainda, ele é assim, tipo, parece que fica quadradinho, deixa eu colocar no dedo pra vocês verem, ele fica assim, ó, gente, olha que legal, e eu comprei número 17, porque meu dedo é super magrinho, esse daqui, ó, então, se eu comprar 18, fica folgado, e eu gosto de usar nesse dedo aqui, então, ele é três cores, gente, ele é dourado, rosé e prato, e foi bem baratinho também, gente, se eu não me engano, foi 6 reais, esse aqui eu comprei lá no North Shopping, que eu mostrei pra vocês aqui no Store, e se vocês não seguem meu Instagram, é arroba Pedrita Loira, eu tô sempre mostrando stories, quando eu compro, assim que eu entro numa loja, eu tô sempre mostrando por lá, se vocês não me seguem, vocês estão perdendo esse tipo de informação que eu sempre tô passando, eu comprei lá no North Shopping, esse brinco aqui, que eu até mostrei, que eu nunca tinha visto brinco com a tarraxa de bolinha, a tarraxa dele é uma bolinha, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu mostrei nos stories, mas quem não me acompanha, ó, é uma bolinha a tarraxa dele, e foi numa loja, laço de fita o nome da loja, ah, aqui, achei o outro, o outro anel, falei pra vocês que eram 4, desse aqui, ó, são 4, então, aí tá, aí eu comprei também nessa loja Espaço alguma coisa, foi 18 reais esse brinco aqui, ó, eu achei bonito, aí eu fui e comprei, achei até caro, mas eu comprei por 18 reais, olha que lindo, também tô louca, louca, louca que acabe essa obra pra eu começar a gravar vídeos de lá, no meu quarto, aí eu comprei este, esse aqui é uma, é uma tornozeleira, ó, eu paguei, foi 5 reais essa tornozeleira, só Jesus na causa, 5 reais, mas super bonitinha, ó, gente, não sei a durabilidade dela, mas é bem bonitinha, ó, são duas correntinhas, e eu vou já colocar, porque eu tô sem tornozeleira, e deixa eu ver o que mais que tenho aqui, ah, tá, aí eu tenho aqui, do mapa da, não, aqui não é do mapa da mina, não, aqui é da Francisca Joias, que eu falei pra vocês que eu tinha uma correntinha escrito Fé, que ela é nova também, ó, esse aqui foi da Francisca, e aquele outro brinco lá, com o olho, foi da Francisca, e esse daqui, foi também lá nessa loja que eu tô falando pra vocês, que tem, ó, aqui de um lado a gente coloca, tipo, um pircizinho de orelha, e aqui é o brinco, também é o brinco, mas tipo o pircizinho, então, meus amores, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu também comprei, gente, pra mostrar mais um pouquinho aqui das bijus, pra inspirar vocês, esse kit aqui com vários piscis de nariz, porque eu tenho um furinho no nariz, então tá sempre acontecendo da pedrinha, às vezes cai, ou então fica meio escurecida, gente, olha quanto que eu paguei nesse coisinha de piscis, olha, 12 reais, agora eu não preciso mais ficar desesperada, quando acontecer um acidente do piscar e a pedrinha, porque agora tem vários aqui, eu nem sei quantos que tem aqui, mas vem vários, ó, então é isso, meus amores, se você gostou desse tipo de vídeo, se vocês querem ver a minha penteadeira, depois eu vou mostrar pra vocês, quando for lá pro quarto, depois que acabar a obra do quarto, que eu vou fazer o vídeo de decoração, eu vou mostrar lá a minha penteadeira pra vocês, esse aqui é o cordão, gente, olha como eu falo, 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 e às vezes não explico direito, esse aqui é o cordão, que é, eu comprei pra fazer conjunto com esse brinco aqui, olha que legal, e comprei um anel também, que tá meio perdidinho, também esse anel aqui, ó, pra fazer conjunto com, aí esse eu já comprei 18, porque aí eu vou usar esses dedos aqui, que são mais grossinhos, olha que legal, com a mesma cor de pedra, mas não é conjunto não, eu comprei separado pra poder fazer conjunto, só não lembro quanto que foi o cordão, o cordão deve ter sido na faixa dos 12 reais, gente, ó, e o brinco aqui foi caro, foi 18, mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se vocês gostaram, deixem seu like, acompanhem aí as cenas dos próximos capítulos da reforma aqui, do meu quarto, um mega beijo, fiquem com Deus, tchau e até os próximos vídeos.